A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título o início da civilização humana. O que é civilização? Civilização é um conjunto de aspectos peculiares, ou seja, aspectos próprios ou específicos à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, ou de um país, ou de uma sociedade. O texto áureo nos diz em Gênesis 4 do 17, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina, e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Deus fez o homem, fez o ser humano para engrandecer, para servir a ele, para glorificá-lo. Deus, sendo o único Deus, Senhor de tudo, dos céus, terra, mares, ser humano, Ele merece ser glorificado. Somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração do ser humano. Deus é maravilhoso, Deus é único. A civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixa de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Apesar de todos os conflitos, desobediência, Deus continua zelando pelo homem. Deus continua intervindo, cuidando a favor do homem. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Que ninguém se perca, mas venha a ser salvo para morar no céu com o Senhor. A civilização é um projeto de Deus. A civilização é um conjunto de aspectos próprios, a vida intelectual, artística, moral e material de uma época, como já falamos. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Eis a pergunta, sim. Pois nesta hipótese, o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso. Porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus. Quanto ao desenvolvimento de nosso planeta, como está em Gênesis 1, 26. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa, que está em Gênesis 2, 18 ao 25. A partir daí o povo, como também a família, a nação e o Estado, tornaram-se possíveis. Como está em Gênesis, capítulo 5 e 10. Portanto, sem o casamento, a união do homem e da mulher, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, mantém no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Ali está a base, tanto espiritual como moral e emocional. Está a base, o casamento. Casamento é a base espiritual, moral e emocional. Quer o homem tivesse pecado, quer não, não poderia escapar o trabalho. O trabalho Deus fez para o homem. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta o trabalho não como o fim em si mesmo, mas como meio à subsistência humana. Não quer dizer que o trabalho, o homem tem que trabalhar porque Adão pecou, não. Deus fez o homem para o trabalho. Deus fez a terra para que o homem arasse e dela tirasse todo o seu alimento. Tudo o que ele necessitar, tirar da terra, mesmo antes do pecado. Só que depois que Adão pecou, Eva pecou, o trabalho ficou árduo, ficou cansativo. Porque a terra, depois do pecado, sofreu muitas transformações. Sofreu as consequências do pecado do homem. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo. Governar o mundo quer dizer trabalhar. Quer dizer trabalho. Governar é trabalho. Uma atividade que requer muita atenção e esforço concentrado. Como está em Gênesis 1, 26 e 28. Adão, ele não foi feito para ficar sem trabalho. O homem, Adão, foi feito para governar. E governando o mundo, é um trabalho que exige muita atenção e muito esforço. Após a queda, que o trabalho humano tornou-se um enfado, devido o nosso planeta ficar enfermo, devido ao pecado. Ele sofreu as consequências do pecado do homem. A inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Desde o início, nós vemos que houve o homicídio. Caim matando o próprio irmão, por causa da inveja, por causa do ciúme e a poligamia de muitos homens registrados na Bíblia. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, à agricultura e à pecuária. Caim fez-se lavrador. Ele cuidava da terra, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio, à peculiária. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista que temia a Deus, como está em Gênesis 4.8. Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra. A primeira cidade fundada na terra chamava Enoque. Estabelecida por Caim, logo após ele ter assassinado Abel, seu irmão. A cidade de Enoque foi marcada pela violência. E pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou dois homens por motivos fúteis. E em seguida celebrou seu duplo homicídio com uma poesia, como está em Gênesis 4.23.24. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, em crônicas, romances e filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem, como está em Isaías 2.4. A tecnologia, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos, como está em Gênesis 4.22. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, estes seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus, como está em Gênesis 6.13. A partir daí, a iniquidade, elas trouxeram de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. O Deus que intervém na civilização. Porque todas as coisas, Deus tem direito de intervir, tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar, atenta, justa e amorosamente, todas as coisas. Deus não criou o homem e deixou o homem sem ser observado. No seu grande amor, Deus continua observando atentamente, amorosamente, todas as coisas, todos os seres humanos. Deus continua cuidando de cada um. Deus quer que todos venham, todos os pecadores, venham a se arrepender dos seus pecados e voltarem para ele. A servi-lo, a obedecê-lo, porque Deus tem grandes coisas para o homem. Mas como Deus deu o livre arbítrio para o homem, ele quer que o homem, por si, chegue-se a dele. Arrependa-se de todos os pecados e chegue ao Senhor, que o Senhor tem muitas coisas maravilhosas, muitas bênçãos para cada um. Basta cada um chegar-se a Deus. Deus é maravilhoso. E sempre que necessário, Deus intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Se não fosse o grande amor de Deus, nós não mais existiríamos. Deus continua cuidando. Deus continua falando ao coração de cada um. Deus quer libertar o homem, Deus quer abençoar o homem, mas precisa que o homem, por si, por vontade própria, chegue-se a ter ele. A intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. Jamais Deus deixou de intervir a favor do homem, a favor da terra. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. Doutra forma, a humanidade seria inviabilizada. Deus continua cuidando. Deus continua chamando o homem ao arrependimento. Deus, amando o homem de tal maneira, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito, seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a todos. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até aos confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime. Tanto pessoa, como povos e civilização, como está em Mateus 28, 18, 20. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor, como está em Isaías 11, 2. Deus continua intervindo na história humana. Deus continua falando no coração dos homens. Basta o homem dar o primeiro passo, arrepender-se dos seus pecados, voltar-se a Deus. Que Deus tem coisas maravilhosas para o homem, para nós. Deus é maravilhoso. Deus continua cuidando. Cuidando da terra, cuidando do mundo, cuidando do ser humano. Chegamos até Deus, arrependidos e prontos a ser transformados numa nova criatura, em Cristo Jesus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A única esperança para a civilização humana é o evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora do tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração, através de um testemunho eficaz. Somente a igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Nós cristãos, a nossa missão, pregar o evangelho. Levar o evangelho de Cristo a todos os perdidos. A todos que se encontram na perdição. Para que eles venham, que o Espírito Santo fale no coração de cada um e eles venham até Cristo arrependidos e confiantes que vão se tornar uma nova criatura. Os cristãos, nós cristãos, somos o sal da terra. Não podemos dar mau testemunho para não sermos salgados. Nós, como sendo luz do mundo, devemos ser luz. Fugir do pecado, dar-nos bons testemunhos para que todos veem Cristo em nós. Para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, sermos luz para o mundo que está nas trevas. Muitos veem Cristo em nós através do nosso testemunho, através do nosso andar, através do nosso falar. Temos que ser prudentes no falar, no caminhar. Nós não podemos nos esquecer que nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Porque Cristo está conosco. Cristo resplandece em nossas vidas. Nós, servos de Deus, vamos continuar levando a palavra de Deus. Que muitos necessitam da salvação. Muitos necessitam dessa paz que somente em Cristo nós encontramos. E que muitos ainda encontrarão. Jesus está pronto para salvar. Está pronto para estender a sua mão e tirar o homem do mais profundo lamaçal do pecado. Tirar do mundo das drogas. Do mundo da prostituição. Do mundo das coisas ruins que afastam o homem de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Abençoando você, abençoando a sua família. E vamos continuar nesse propósito. Levando o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Fique com Jesus. Deus te abençoe.